Bom gente, tá aqui o vídeo expectando mais um pouquinho do seu dia, e sim, eu tô voltando aqui, quer dizer, voltando não, iniciando um novo joguinho aqui, o Amogas, que é a famigerada, é a famigerada jogatina nova que eu tinha falado, e eu já tô com os amiguinhos aqui pra gente jogar, tá ok? Ok, ninguém tá me ouvindo, por isso que eles estão conversando de maneira tão descuidada, agora eles vão me ouvir, pronto, estou pronto, eu estou pronto, eu já deixei avisado pra ela já, tipo, qualquer coisa ela pega o bonde andando aqui, é nóis, só uma coisa, antes da gente começar aqui, eu quero uma... O meu canal é muito livre com isso, o Family Friend lá é liberado, só uma coisa que eu quero dizer, antes de tudo começar, isso vai valer pra todos os jogos, ado, 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 quem me matar é viado. Ah, delícia, vou matar. Não, você vai morrer todo de novo. Só dizendo. Você tá incentivando a gente a te matar. Só dizendo. Como você é o líder, vírus, você que diz quando dá pra startar. Ah, pode começar por mim. O Daniel não vai entrar, não? Ele tá na aula. Ele tá na aula ainda. Ui. Vamos lá, gente. Uma coisa que eu ia perguntar, a gente vai ficar mutado? Sim. Ah, ok. Vamos lá, vamos lá. Eu vou, ou vou, ou vou fazer, fazer as missão. E tá valendo, e tá valendo. Ui, ui, ui. Vai, pega os meteoros aqui. Ô, carai. É uma porra mesmo esse negócio aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora. Eu sou muito ruim nesse negócio aqui. Melhor atirador do mundo, porra. Eu quero mais aqui se for disso aí. Eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Eu, 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 eu tenho medo de esse Hugo. É o Hugo aqui. O Hugo é o terceiro, é o terceiro impostor, cara. O Hugo é o terceiro impostor. Não, é aqui. É aqui que eu tenho que vir. É, o cartãozinho. É, o Hugo é o terceiro impostor aqui, cara. O Hugo é o terceiro impostor. Maldito. Vai pegar mais um ali já, já. Hum, deixa eu fazer a minha... Deixa eu passar meu cartão fantasmagórico ali. Passar meu cartão fantasmagórico. É assim que se passa o cartão, pô. O pessoal tem dificuldade de passar essa pôr desse cartão. Eu nunca nem vi. Eu nunca nem vi. Cuidado. Olha lá. Acharam meu corpo. Bom, eu estou na administração. Na verdade, eu estou aqui, faz uma cota, fazendo upload. Daí eu fui fazer a outra quest e estava o corpo estirado aos meus pais. Já sabemos que quem matou é viado, mas bora. Exatamente. Exatamente. Eu realmente não sei. Quem passou por mim agora foi o Hugo, mas ele não saiu da administração. Ele veio de baixo, então eu não criei que nem esse. Eu estava fazendo o pé e o azul estava comigo. Só lembrando, eles não estão me ouvindo. Eu fiquei com vocês para ver se um ia matar o outro. Eu estava indo e voltando. Sei lá, né? Discuta, me vigue. Eu? Fala a cor. A cor? Muito fácil. Lala. Eu fiz o upload em cima e eu ia descer no tecladinho lá. Eu não lembro que quest que é aquela. Acho que é o cartão. É uma do lado da outra. Não, não. Eu vi você vindo da DM e tal. Olha lá. Foi você. Olha lá. É assim que funciona. Ah, peraí. Eu estava indo. Eu estava indo. Eu não vou botar em mim. Não tem problema. Olha o imposto que eu estou falando aí. Eu estava fazendo a missão da gasolina. Sim, a gente veio de baixo. Eu acabei de entrar na administração. Fiz a quest do upload. Aí eu não tinha visto o corpo. Aí quando eu fui fazer a segunda, que é mais para o ladinho ali nas teclas, que é a de passar o cartão, eu vi o corpo e reportei. Mas se você acha que sou eu, sou eu então. Mas não sou eu. Aí você vai jogar uma pessoa fora à toa. Olha o Hugo aí. Não, era só para saber mesmo. É só para saber mesmo. Vem cá. Uma coisa que eu devia me perguntar. Dois impostores para sete pessoas, não é muito não? É. É. É que o Koldal está com 40 segundos. E é muito Koldal, porque eu acho que ia ter oito e fez dois impostores. Mas agora já foi. Mas acho que o impostor para sete pessoas fica muito pouco. Concordo. Não, só para o pessoal. Então, põe dois impostores e nerfa ele. E o Shack é sempre o segundo. Então, impostor para sete pessoas não é pouco. E o Dani chegou. E o Hugo é o terceiro. Exato. Porra, já. Tem muito impostor já. São cinco impostores. Tem, ok. O Hugo e a Diabona, teoricamente, estavam no local do crime. Diabona, onde você estava? Sim, mas ele não saiu da administração. Ele estava vindo de baixo. Como assim, local do crime? Não foi na administração. Não, eu vi ele antes de eu fazer a quest do pilote. Eu fiquei uns dez segundos parado ali. Não, mas foi na administração, não foi? Foi, foi na administração. O corpo está na administração, na sala. 50 segundos para voltar. E deu o Hugo. Eu vou esquivar. Eu ia perguntar. Apesar que eu acho que a gente deveria votar em alguém. Deveriam, deveriam ter voltado no Hugo. Deveriam. Deveriam ter voltado lá e me vingado. Agora está lá o meu corpo lá estirado em algum depósito de dejetos espaciais. Nunca mais vai ver aquela família lá da foto, lá da carteirinha. Não tem mais. Eu estou aqui, o meu fantasma aqui. Que porra de missão é? Ah, tá. Ah, tá, sorry. Ah, tá. Não lembro de já ter feito essa, mas tudo bem. Pronto. Essa porra desses fiozinhos aqui. Até como fantasma, essas porra desses fiozinhos estão aqui comigo. Estou de olho. Hugo, maldito. Suspeitei desde o princípio. Olha só, downloadando. Vai. Baixa para o fantasma. Baixa no tablet do fantasma, por gentileza. Tem mais alguma coisa para fazer? Tem. Tem um monte de bosta aqui para fazer. Cadê o Hugo? Vou fazer minhas tarefas e vou ficar. Eu suspeito da diabona. Eu sempre suspeito dela, mas a mim me... A mim me é traiçoeira. A mim me... A mim me é muito traiçoeira. Eu já vi ela jogando e eu sei das mali... Como eu disse? Como eu disse? Para vocês verem aqui, ó. O tamanho da percepção. Como eu disse. Eu fui suspeito da diabona, mas não. A mim me... A mim me é suspeita aqui também. Então, matou lá na cara dura. Como eu tinha dito. Eu já vi a mim me jogando. Olha só. A gente só precisa... A gente só precisa de mais uma morte ali, ó. Para ver as amizades. Quem é que não é? As amizades. Tá, deixa eu fazer logo isso daqui. Vamos ver o que eles têm a dizer. Fala. Opa. A diabona morreu. Quando teve o colapso no reator, o Chaka foi na direção dela. Ela passou por mim. O Chaka passou por mim também na direção dela. Aí tocou o reator. Eu fui na direção deles para ver se encontrava eles. Eu vi o Chaka voltando, mas eu não vi ela. Não. A diabona não passou por mim. Vocês estão errados. Tipo, eu tinha passado por mim. Aí depois você passou por mim. A reator tocou. Mas foi antes ou depois do colapso? Olha lá. Foi assim. Ela passou por mim. O Chaka passou por mim. Para a parte da direita. Tem a cafeteria, a gente desce. Tem a parte da gasoína. Tem a direita, tem a comunicação. Eu entrei na comunicação. Eu tinha saído da comunicação. E onde que estava o corpo? Não, eu não vi o corpo. Eu aperto o botão. Porque eu falei, foi para a direita. Aí eu fui para a esquerda. O Chaka foi para a direita. Oi? Como você sabia que ela tinha morrido? Eu imaginei. Porque eu fui para a direita, não encontrei ela. Qual a cor que você é? Não, votei. Eu sou... Olha lá. Olha só. Olha lá. Eu sou azul claro. Não, eu sou azul escuro. Vou ser ciano. Olha só. Olha lá. Esqueço que tem o corpo. Eu vou botando no Diabono, porque foi nessa direção. Eu fui atrás, não achei o corpo e voltei por causa do reator tocando. Quando eu cheguei no reator, estava todo mundo lá menos ela. Foi por isso que eu vim aqui para bater. Eu votei no azul, porque reportar esse corpo é muito estranho. Pior que eu já votei também. Puta que pariu. É para votar em quem? Olha a meme aí. Ou em mim ou no Marcos. Ou no rosa ou no azul. No chaco. No chaco. Foi na direção dela. Essas pessoas... Vocês estão se destruindo. Sim, velho. Vocês estão se destruindo. Caralho. Amarelo? Eu confio em você, filha. Na verdade, não confio não, mas... Eu vou no rosa, porque eu acho que eu vi o azul. Porque eu não lembro que cor que estava de preto. Na meio dos dois. Na onde? Lá quando o negócio começou a pintar e começou as flechinhas... Eles mataram ele. Mas lá no reator estava todo mundo. No reator estava todo mundo lá. No reator. Até o rosa? Na minha opinião, o rosa. Eu fui o que desliguei o reator lá em cima. Eu fiz embaixo. Vou morrar, porque... Não sei. Chaca, não! Se deu ruim, deu ruim. É, se deu ruim, deu ruim. Antes... Antes estavam falando aqui, ó. Não é o Chaca. Enfim, a hipocrisia. Tá bom, jogo pra mim. O que aconteceu? Enfim, a hipocrisia. Eu lembro... Eu realmente vi você indo pra aquela direção, tá ligado? Eu lembro quando... Eu não frisei carro. Quando certas pessoas estavam dizendo... Gente, não é o Chaca. É o Chaca. Cara, eu nunca sou o impostor. Eu sou livre disso. Então, né? Tava ali o Passos ali dizendo... Nunca é o Chaca. O importor do impostor não é o Chaca. Agora a pergunta filosófica. O que fazer quando o terceiro impostor é o impostor? Então, né? Eu tava comentando aqui pra mim mesmo. Olha lá o Hugo passando aqui por perto de mim. Ele é o terceiro. Bem que eu tava desconfiando. Acho que não. Porque eu vi ele ali, né? Põe o limite aí, Chaca, de um impostor só. Não, ele tem que criar a sala. Tem que criar a sala. Não tem um negócio de limite ali que você põe? Não, Leon. É, na hora de você matar. Não, pô. É só você colocar o custo mais na partida. E aí você tem como pode mexer ali. Não dá pra customizar ali não? Ali, ó. Que tem impostor de dois ali e tal. Não, impostor tem que recriar a sala. Tem que recriar a sala. É, não. O impostor tem que recriar a sala mesmo. Mas o Dani não vai entrar? Ah, tá. Ok. O Dani tá, tá, não. Ele entrou só pra falar com a gente. Ele disse pra gente avisar quando acabasse a rodada? Foi? Eu vi ele entrando aí, tipo... Eu só vi ele entrando aí, mas não viva não. Olha ali no chat. Ah, tá. Quando acabou a rodada me avisa, é verdade. Se pá, pode vir. Tá, então. Se vier mais um, não precisa recriar a sala. Exato. Vai daí o desgraça, não responde. Esses urbanos aí. Deixa eu mandar no WhatsApp aqui. Pronto, essa linha nova então, só bora. Sempre. Porra, Sam é... Também, né? Ela falou que já tinha marcado o Losear com alguém. Não, é que ela falou que viu o Beelze... Ah, nossa, já começou o jogo. Ai, nunca vi nesse mapa, velho. Que susto. Cadê minhas tarefas? Cadê minhas tarefas? Ah, comunica... Ah, tá. É que a comunicação tinha sido... E lá vamos nós. Escaneia, Jesus. Escaneia. Eu tenho cinco membros. E lá vamos nós de novo. Eu tenho mais que me fudei. Acabou mesmo essa porra. Lembra que eu tinha falado? Sempre suspeito da diabona, cara. Sempre suspeito da diabona. Você não pode confiar... Você não pode confiar no diabo, cara. Eu sou um espírito que tem cinco membros. Além de diabo... Além de diabo é viada. Viado, aduado, aduado. Quem me matar é viado. Serve viada também. Caralho. Olha lá. Esses meros mortais. O terceiro impostor. Cadê agora essa... Essa coisa? Onde está? Hum... Ninguém achou meu corpo ainda. Ninguém passa por ali. E olha lá também. Só queria dizer uma coisa. Onde está meu corpo? Cara, isso. O corpo estava na... Onde tem a parte da elétrica aí. Você desce pela esquerda para o CO2. Desce mais um pouco. Tem a saída. Tem... Do lado da sala de comunicação. No meio. Caralho. Tem um impostor só mesmo. Caralho. Quem estava comigo? O azul ou o preto? Eu não lembro agora. Se você é... Eu sou amarelo. Tá, amarelo. Eu estava com você. Ah, tá. Bom, eu estou... Eu não tenho um álip. Eu estou fazendo a parte do outro planeta. No telescópio, gente. Eu não... Não sei nem que parte isso. Administração fica no sul. Não é norma? Se revela. Eu não tenho um álip. Eu acabei de passar o cartão. Eu estou achando... Eu estou no telescópio, gente. É isso que eu sei. Procurando o planeta. E está difícil para um caralho. Você tem que achar a frequência certa. E quando o sinalzinho ficar verde. Você pode soltar aqui da tarefa completa. Ou a gente vota no vermelho. Ou a gente vota no preto. Mas você pode estar perseguindo o Marcos também. Sim. A gente está fazendo as teses juntos. Bom, eu estou tentando achar um planeta. E o único que está muito estranho é o preto, gente. E eu não vi nenhum de vocês. Eu sei o planeta. Eu crudei com... Vermelho está me parecendo uma bolsão agora. Porque eu, sendo que é você que disse que não tem ala... Vermelho. O meu não tem, mas você também tem. Eu tenho. Eu estou procurando planetas no telescópio. Vota do vermelho. Eu acabei de passar o cartão na administração, ué. Mas que caralho, gente. Cala a boca. Deixa eu perguntar. Obrigado. Onde é que você estava passando o cartão? Onde é que você estava passando o cartão? Administração. Onde fica a administração? Perto da lava. Quão perto da lava? Que lugar da lava? Olha o jogo que o barco está fazendo aí. Está querendo ter certeza. Está querendo ter certeza. Colado com a lava? Não, não é colado com a lava. O barco está querendo ter certeza aí, ó. Então? É vermelho. É vermelho. É vermelho. É vermelho. Ok, diabo, onde é que fica o telescópio? O telescópio fica na extrema direita. Do lado norte. Os caras estão perguntando essas paradas aí. Do lado da Mad Bay e do lado do telescópio tem o laboratório. Eu estou lá agora procurando um planeta bem estranho, que é um planeta saindo um pedaço dele e explodindo. Eu estou cansado agora. Eu tento fazer o meu melhor aqui. Sim! Sim! Eu estive aqui falando. Só tem viado nessa porra aqui mesmo. Todo mundo quer sair do armário aqui. Porra. A minha única dúvida real é por quê seguido é uma palavra censurada. O que tem em seguido que é um palavrão? Não sei. Ah, no jogo? Não sei. Cara, eu devia digitar essa palavra de mil e uma formas diferentes. E todas elas foram censuradas, cara. Pior que é, cara. Eu não sabia o que você estava querendo digitar ali. Talvez Guido seja o censurado, porque deve ser um palavrão em outra língua, tendo que Among Us não é português BR, ele é universal. Mas tá aqui, ó. Eu botei ali seguido sem o U. Ah, é que o teu é craqueado, Marcos. Daí você não deve pegar a censura. Ué? O meu é licenciado. Não pega, não. Você tem que desabilitar a censura. Não é que assim, é exatamente o que desabilitei a censura. Ah, tem. Onde que desabilita a censura? Ah, meu Deus. Bem-vindo, deixa eu ver a gente. Pode ser que geral, gráficos no geral, você bota lá embaixo. Censurar, bate-papo não. Pronto. Pronto, tá bem fixe isso agora. Ok, dá um play de pouca. De novo, aduadoado, quem me matar é muito viado. Ah, eu vou matar, seu foda. Já matei. Hum, só dizendo que isso não se aplica a mim, tá? Só dizendo que isso não se aplica a mim. É hora de eu falar a minha frase aqui. Eu vou matar esse coelho. Eu vou matar esse coelho. Eu vou matar esse coelho. Oh boy. Eu vou matar esse coelho. Eita, pô. Lá vamos nós. Achei o corpo do preto no telescópio. Onde que fica mais ou menos o telescópio? Quando você sai da área principal pra direita. Na parte direita superior, né? Isso. O vírus acabou de passar por mim, mas assim, o preto e o vermelho já estavam mortos. Faz pelo menos uns 10 segundos, porque eu já tinha visto os sinais vitais deles como mortos uns 10 segundos atrás. Onde é que você veio, Nilson? É perto do office. É perto do office. Perto do office, sei lá. Eles saíram pra direita, eles saíram pra direita, eles saíram pra esquerda no início. Sim, eu também saí com eles no início. E você, senhor Vírus? Quando a gente começou o jogo, eu peguei ali... Onde você foi? Quando a gente começou o jogo, eu fiz a primeira task ali em cima. Eu acho que tava todo mundo junto por ali. Depois eu desci e fui lá pra aquela parte superior direita. Passei, eu acho... Eu não lembro por quem que eu passei agora, mas é naquele foguetinho que tem, sabe? Ali naquela parte da direita. Eu fiz uma task lá. Quem cruzou com o senhor Vírus? Eu não lembro, eu vi que era uma cor escura. Você tava onde, Vírus? Nessa hora que eu fui, eu comecei o jogo. Ah, agora? Tava lá na parte inferior esquerda, que eu cruzei... Com quem que eu cruzei mesmo? Eu que vi. Foi comigo. Foi, tava ali na parte inferior esquerda. Se eu não me engano, é naquela parte perto do O2, tá ligado? Eu não tenho muito bem gravado o nome dos mapas aqui, ainda não. Mas eu acho que era lá na parte do O2. A gente graça todo mundo cruzando com todo mundo, Nasser. Essa parte do O2 não é meio que na meia, na direita? Não, não. É na esquerda. Eu enchi as garrafas do O2 lá embaixo, na esquerda. É, então. Eu não vi você. É que eu cheguei ali agora, que tem aquela paradinha da alavanca pra empurrar pra baixo, tá ligado? E você tem que segurar a paradinha. Ó, eu vou botar em skip, mas eu tenho minhas sérias desconfianças sobre o nosso atual streamer aí. Ele não morreu pra mim. Eu não sei, porque eu vi que faço um praio baixo, né? Eu acho que finalmente alguém deixou de querer sair do armário, né, cara? Só pode. Ninguém matou o verde claro ainda, isso é estranho. Vamos ver o que vai rolar. Alguém não deve ter querido sair do espaço. Mas eu suspeito do verde. Só porque alguém ali embaixo. Eu tava na voz e não vi. Essas pessoas aí, vocês estão muito espertas. Ninguém me viu não, rapaz. Vamos ver. Tem que fazer... A gente tem que dar aquela disfarçada, né, cara? A gente tem que dar aquela disfarçada e tal. Dar aquela disfarçada. Eu deveria matar ela. Mas não. Eu realmente deveria matar ela. As tarefas estão sendo cumpridas. Com calma, eu vou matar esse coelho. Eu vou matar esse coelho. Eu nunca sei por onde que entra aqui, cara. Eu acho que tem mais alguém aqui. Eles vão ganhar. Eles estão completando as porra das missão. Eles vão ganhar. Eu encontrei o corpo do azul ali na entrada do office. Pra baixo de onde a gente tem reunião. Eu tô nesse momento lá na sala de armamento. O rosa e o laranja, eu passei por eles ali em cima. É do lado direito. Eles estavam fazendo mesmo. Cara, eu chuto o vírus. Então, eu chuto o vírus também. É porque ele não morreu. Porque ele não morreu. Eu ouvi todo mundo menos o verde. O verde. Cadê o verde? Todo mundo... Eu tô dizendo, tipo... Eu tava no armamento aqui agora. E eu sempre que vou fazer minhas tarefas, eu vou sozinho. E justamente por isso que me matam essas desgraças. E o rosa. Estavam ali perto de mim. Tipo, como é que eles iam matar? Sinceramente, eu vi o azul escuro e o vírus indo pra mesma direção. Ó, eu cruzei com algumas pessoas. Eu já votei que... Normalmente, eu sempre ando pra fazer minhas tasks aí. E fico sozinho. E filha, você está sendo... Cara, minha gente. Filha, você está sendo muito massa. Você está me acusando desde sempre aqui. Desde a outra... Desde a outra ali, eu estava desconfiado de você. Porque eu te vi lá embaixo. Filho, se não for você, eu peço perdão. Tá. Você... Vocês, cara... Toda pessoa... Parabéns ao embostudo aqui, meu Deus. Não, cara. Porque vocês... Vocês eu não sei não, cara. Vocês eu não sei não. Eu vou... Isso é uma calúnia. Se não for você... Eu gostaria... Que se vocês todos votaram em mim pra me ajetar agora... Tipo... Todos são viados. Todos vocês são viados. Até você, Chapa, que até agora não foi. Você é viado. Porque um dos últimos... Os últimos serão os primeiros. Os últimos que saem... Os últimos que saem do armário são aqueles que saem com mais força. Porque a pressão está acumulada. Eu só queria dizer isso de você. Sabe que o amarelo sempre foi, né? É, o amarelo sempre foi. Por isso que eu vou votar em você, filha. Porque eu vou deixar registrado aqui. Porque você, no primeiro jogo, estava dando quatro voltas comigo lá na mesa. Não nessa vez aqui, agora que a gente está jogando. Mas estava lá dizendo... Não, porque é mabruda, mabruda isso, mabruda aquilo. Agora não mais. Agora não mais, né? Só queria dizer... Vocês... Vocês, cara... Vocês são tudo viado! Eu só queria dizer... Não tem gol. Ah, eu também estou desconfiando dele. Vocês são todos viados, cara. Mas o vírus me enganou direitinho. Porque teve uma hora que ele foi fazer a quest na Mad Bay. E ele ficou lá, de boa. Cara, por um momento... Se você não tivesse matado o Marcos, eu ia começar a desconfiar do Marcos depois daquilo. Então, né? Obrigado, eu acho. Infelizmente, estava dando muito sopa. Eu estava com o cooldown liberado ali e tal. Mas sabe como é que é, né? Estava com a faquinha, passa. Bom, 35 jogos sendo crewmate. Continue assim. A do A do A do quem me matar é viado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Como é que eu faço essa merda aqui mesmo que eu não lembro? Ah, tá. Agradeço. Agradeço. Ih, essa energia derrubada aí agora. Sabia, tinha que ser a Diabona. É sempre ela. É sempre ela. É sempre a Diaba. A Diabona é sempre suspeita. Ih, rapaz. Olha a Karen ali também já foi. É tudo viado. Tudo viado. Não é que é 36, mano? Onde é que achou o corpo? O corpo está no lado da lava. Eu e o Yuko estamos juntos. Olha só. Cara, eu e o azul escuro estamos juntos. Olha lá. Sim, ela foi lá e descobriu o próprio fruto de seu ato. Descobriu o próprio fruto de seu crime. Foi mal, eu estava falando muito tarde. Eu vi aqui a Bona saindo do corpo quando eu fui reportar o corpo. Ela estava vindo do corpo. Mentira, porque eu estava seguindo você, estava atrás de você. É isso aí, Hugo. E a gente estava vindo da esquerda para a direita, Hugo. E a gente achou o corpo juntinho, tipo, a gente chegou exatamente no mesmo lugar, juntinho, e eu estava atrás de você, tanto que eu não reportei, porque eu não alcancei o corpo. Você estava saindo. É você, Hugo. Você está me acusando só porque eu estava andando junto com você. Mim, você é uma pessoa esperta. Isso, barcos. Meu Deus do céu. Mim, você é uma pessoa esperta. O pior é que, tipo, ou o impacto ou... Mim, você é uma pessoa esperta. Vai lá, vai. Puta que... Vai na onda, Mim. Você é uma pessoa esperta. Vai, Mim. Eu acredito em você, Mim. O pior é que... Ah, dane-se. Vamos passar direito. Vamos lá, Deabona, desculpa. Isso, barco. Você está me passando outra vez. Isso, muito bem. Aí eu vou ficar com isso na cabeça. Eu vou ficar com isso na cabeça. Eu vou ficar com isso. Eu vou ficar com isso. Eu vou ficar com isso. Eu viro que se eu for impostora de novo, gente, eu não vou mais jogar, sério. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu vou ficar com isso. Eu odeio ser impostora. Eu odeio. Tem alguma opção para me tirar isso, por favor? Eu estava... Eu estava... Carga a tua. Se tiver muito tempo. Se tiver, bota para o Chaco. Estava aqui dizendo. Eu não confio na Deabona. Aí ela me matou. Aí depois veio a Mim ali, ficou no impasse. Ficou aqui, ficou no impasse ali. Eu falo, Mim, você é uma pessoa inteligente, Mim. Eu sei que você vai conseguir ver através disso, Mim. Eu sei que você vai conseguir. Aí, mas não, foi muito azar a Deabona, cara. Foi muito azar. É isso aí. Eu nunca duvidei. Eu não quero ser impostora, gente. Eu juro. Se eu for impostora agora, eu vou falar. Cancelo e faz outro jogo. Vamos lá. Ado, ado, ado. Quem me matar é viado. Tinha alguém colado em mim ali, cara. Eu não cheguei a ver a cor. Acho que era um azul. Acho que era o Barcos. E lá vou eu ser morto aqui na Mad Bay de novo. Vou estar aqui na câmara de cura e vai todo mundo me foder. Quem é que vai chegar aqui e se revelar como viado aqui? Quem é que vai? Vamos ver. Cadê o viado? Cadê o viado aqui? Não tem viado? Olha só, não teve viado. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Por enquanto estamos indo bem. Meu jogo travou, tá, gente? Um dia eu volto. Ficamos no aguardo. Parece que não é só a Mimmy que tem uma torradeira de PC. Aqui eu tava travando uns 5 minutos quase. Caralho, aqui também tem cartão pra passar. Eu achei que eu tinha me livrado dessa porra. Sempre tem. Ó, o corpo do Hugo tá ali perto da elétrica. A única pessoa que eu cruzei foi a Mimmy Raj. Mas já faz um tempo, então não dá pra dizer. Mas foi a única pessoa que eu cruzei. Eu tava na direita lá pra fazer a coisa do... Como é que eu não sei o joguinho, caralho? Do labirinto ali, mas eu tava travado. Voltei agora. Eu desci de lado. Por que que eu passei ali? Que tava fazendo também a testa? Eu acho que foi eu. Eu não sei. Por mim, eu acho que não foi não. Mas enfim. Eu desci de lá da Mad Bay. Eu saí de lá da cápsula de recuperação de Dragon Ball. E tava... E tava saindo... Entrando ali naquela parte ali que fica colado na lava. Azul Claro, onde você tava? Eu tava perto do A2. Depois, antes daquelas válvulas de água. Aí depois eu passei pela comunicação, se não me engano. E desci pra parte da administração. Onde passa o cartão. Tanto é que eu acabei de reclamar dele. Você passou por alguém? Não. Que eu tenha visto, não. Passou por mim. Você é que cor? Eu sou o Rosa. Não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Tá. Eu voto pra gente se esquipar, mas fiquem de olho no Ciano aí. Então eu vou voltar. Eu vou esquipar aqui. Continuo dizendo, tá? A do A do A do, quem me matar é muito viado. Olha, se o vírus morrer agora sou eu. Mentira. Todo mundo fazendo cartãozinho ali. A diabona ali seguindo. Eu não acho que dessa vez seja a diabona, cara. Depois do desabafo dela ali, eu não acho que dessa vez seja ela. Mas ela é sempre suspeita, então... Sai daqui. Sai daqui. Ali o Shaka. O Shaka... O Shaka é quase sempre livre de suspeitas, cara. O Shaka é quase sempre livre de suspeitas. Olha, os fiozinhos aqui. Ah, não. Download essa merda. Olha os pássaros cantando aqui. Tá, isso aqui é pra trocar. Olha. Tá, aparentemente não era o Ciano. Eu tava suspeitando. Eu tava suspeitando. Onde tava o corpo? Que bom! O Ciano tava ali perto da lava. Ok. Onde todo mundo tava? Eu ia começar a fazer uma parada ali no O2. Eu tô nas câmeras. Com quem que você tava agora há pouco, baby? Quem que passou pra você? Eu tava fugindo do amarelo, porque o amarelo tava agindo meio estranho. Tá, então é um dos verdes, gente. E não é o vírus, é o Marcos. Porque eu vi o vírus fazendo tese que subiu a barrinha de cima. Gente, se não for o Marcos, podem jogar eu fora. Juro pra vocês. Olha, eu ia dizer... Mas ela tava junto com o rosa. Então é o Marcos. Eu ia dizer que eu suspeito do Marcos também. Tipo, eu só não tenho provas pra isso. Mas a minha intuição me diz Marcos, cara. O Marcos é que cor? É o verde escuro. É o Iadrius. Isso. Qual a sua defesa, Marcos? Desculpa, é que eu sou muito nervoso. O vírus eu tenho certeza que não é. Por causa que ele tava fazendo umas testes bem certinhas ali comigo. Ó, a gente saiu da administração. A gente tava no negócio da votação. A gente desceu todo mundo. Foi pra direita ali e eu passei o cartão. Saí do cartão, vim pra esquerda. O vírus disse que tá no CO2. Eu tô embaixo do CO2 na parte que tem as... Como é que é o nome? Ah, aqueles negócios de navio. Você girar e encher de água. Eu enchi um e tava enchendo o outro. Garrafa de água? Não, não garrafa de água. É tipo o negócio de navio que você... Não é mastro. O que você usa pra girar o navio, tá ligado? Pra você navegar com o navio? Ah, aquele timão. Você tem que ficar girando essa merda. Aí eu tava girando essa bagaça. Eu ia começar a fazer as garrafinhas ali. Então. Só dizendo, tá, gente? O aduadoado não conta pra mim. Só dizendo, então. Ah, tá, claro. Obviamente não conta pra mim. Tá, tá, tá. Eu não acho que a gente tem filmes o suficiente, mas... Olha, tipo... Tá estranho. Eu tava suspeitando ou do Barcos ou da filha. Tipo, antes da Mime morrer, eu suspeitava da Mime. Então, eu também suspeitava do Ciano, mas... É, eu também suspeito. É, então. Se fosse a última coisa que ia matar, eu suspeito, né? Bom, eu matei o suspeito. Acontece, né, cara? 20 segundos pra voltar... Foi votado no Marcos. Eu vou votar no Barcos. Então, só dizendo, o aduadoado não conta pra mim. Eu vou esquivar porque... Eu não tenho certeza, mas eu tô achando que pode ser amarelo. Mas... Se não for você, eu voto nela, Barcos. Fica tranquilo. Ah, tá. Nossa. Depois de morto. Que legal. É, isso aí, cara. Tipo, a gente faz valer, né? Shack. Esse 2, Shack. Oh, Deus. Shit. Eu ia apertar o botãozinho ali. Cara, se não é a Diabona e nem o Shack, eu não sei o que dizer do Shack. Eu não sei o que dizer do Shack. Mas eu tô suspeitando muito da filha, a amarela. Suspeita demais dela. Eu acho que eu vou apertar o botãozinho ali, cara. Acho que eu vou apertar o botãozinho ali. Oh, morto. Esponde o chat dos mortos aí. Acho que eu vou apertar o botãozinho ali, cara. Ou não, né? Eu não sei. Diabona, eu não sei. Diabona não é. Diabona não é. Ou é o Shack ou é a filha. Diabona não é. Eu vou apertar a porra do botão, cara. Eu vou apertar. Eu posso estar sendo muito manipulado aqui, mas eu vou apertar a porra do botão. Aperta essa porra do botão. Aperta essa merda. Ou é o Shack ou é a filha. Ou é o Shack ou é a filha. Just saying. Quem morreu dessa vez. Ninguém morreu. Só dizendo. Ou é o Shack ou é a filha. Eu tava fugindo de você. Se eu fosse o assassino, eu tava correndo pra você. Eu tava junto. Eu tava junto. Eu acho que pelo discurso do meu excelentíssimo, eu acho que é ele. Porque é o tipo de coisa que ele fala quando ele é suspeito. Eu passei pela Diabona ali. E que ela tava ali no perquinho da calçalinha de compressão de ar. É isso que é? Eu só quero dizer que eu nunca sou o impostor. Shack, eu votei em você. Eu também. O Rosa. Eu ia... Tipo, se não for você... Se não for você... Eu só quero que vocês gravem essa frase. Eu nunca sou o impostor. Só gravem isso. Eu nunca sou o impostor. Se não for você... É a filha. Eu disse... Eu tava falando pra mim mesmo. Só gravem isso. Eu tava falando pra mim mesmo aqui. Tipo... Eu vou apertar esse botão. Tanto é que eu só não apertei no começo do round. Porque tinha aquela merda daquele cooldown. Aí eu... Não, vou dar uma voltinha. Aí eu comecei a andar ali. A Diabona foi lá da cara de caralho da ponta de Judas Perdeu as Botas. Até o Jardim do Éden comigo. Ela provavelmente tava com medo de mim. Que ela deu uma paradinha ali até depois me deixou passar na frente. Pô... Piu, já tem dois votos em mim. Eu votei pra esquipar. Se a pessoa... Se a pessoa quiser empatar, vota pra esquipar ou vota em mim as duas opções que tem. Eu vou votar em... Eu vou votar em você, Chaka. Mas fica aqui... Fica aqui registrado. Se não for você... Eu só quero que fique registrado. Eu nunca sou impostor. Eu nunca sou impostor, né? Pronto. Ok. Se não for você, é certo que é a filha. Se não for você, é certo que é a filha. Eu não fiz nada ali. Eu tava junto ali perto da Diabona. Eu só quero dizer... É a filha. Eu nunca sou impostor. Só corre, nego. Dezenove segundos correndo pela sua vida. Aperta o botão, pelo amor de Jeová. Aperta o botão que eu não posso mais, eu acho. Chaka, perdão. Vai, volta no amarelo, cara. Vamos ganhar a sua merda. Vai, cara. É isso aí. Filha. Você tinha um trabalho. Matar uma pessoa. Uma. Just one. Você tinha um trabalho. Olá, amiga. No mal, vocês sabiam? Boa. Que você tenha a dizer em sua defesa. Vai ser impostor na lava. Cara, a pessoa... Eu fui bem longe, hein? Você ganhou. Sem usar nenhuma sabotagem e sem se defender uma vez. Puta que pariu. E tal, né, cara? Acontece nas melhores famílias. O amarelo sempre é inocente. Não. Eu sempre suspeito da Karen. Gente, eu vou sair daqui pra cá. Boa partida pra vocês. Você já vai, já, Mimi? Tá, já vou. Tem que resolver mais parada aqui. Deixa eu ver quantos minutos eu já tô de vídeo aqui, né? Porque eu tenho também um tempinho aqui. Calma aí. Nossa, já tô com 46 minutos de vídeo aqui. Acho que é uma boa hora pra eu encerrar por aqui. Então, por favor, se despeçam, quem quiser, que se alguém tiver jabá, por favor, não façam. Eu vou dar oi só. Olha lá. Oi, Dani. Eu apareci no final dando oi. Gostei. Oi, tchau. Oi, tchau. Falou gostosinha. Gostosinha. Eu vou ter que sair aqui, então, tipo, beijo, gente. Bom beijo pra vocês. Quer assistir até agora? Valeu. Valeu. Vai lá jogar vim Steam Packs. E a gente depois também, valeu? Não, pior que não. Vou resolver um negócio de trabalho. Oh, porra. Falou, gente. Falou, amigo. Valeu. Se inscrevam no meu também. Beijo. É isso aí, vai lá. Melhor Zero Two, porra. Melhor Zero Two. Melhor Equidna. Dê um like, se inscreva no canal. Obrigado. Peraí, eu vou mandar uma frase aqui. Mande. Se quiser pegar no meu manche, se inscreve no canal aí. Pronto, foi. Assim eu quero muito pegar. Falou. Falou. E já é... Percei aí o negócio. Bom, então, gente, eu vou me indo aqui também. Eu vou encerrar o vídeo. Valeu mesmo pela partida aí, vocês. Gostei muito. Tchau, Paul. Só pretendia conseguir ganhar uma porra de uma partida e outra coisa. Todo mundo é viado. É todo mundo viado aí. Todo mundo viado. Tipo um, não é? Não, o Chaka não é não, porque o Chaka não matou ninguém, não. Chaka, você tá lindo. Chaka. O Chaka nunca vai ter impostor. É esse dois pra você, Chaka. Você é macho alfa, cara. Você é homem. Você é o cara mais macho que eu conheço. Trinta e sete jogos já sendo inocente. Tá, né? De onde você tirou esse? Eu tô contando. Eu queria dizer que você é o Kid Bengala, mas isso ia pegar mal, cara. Então, você é o macho alfa, cara. Então, eu vou saindo aqui, gente. Brigadão de novo. Falou! Falou. Bom, gente, então é só. Eu vou ficando por aqui também. Espero que vocês tenham curtido. Ele tava dando tchau pra galera que assista o vídeo. Eu tava dando tchau pra vocês também. Eu ainda tô aqui. Ah! Vai ter que criar outra sala. Beleza, então, gente. Espero que vocês tenham curtido e tal. Falou! Vai ser o vírus e vai entrar o vídeo.